Rede Amigo Espírita Uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita Acesse www.redeamigoespirita.com.br E confira nosso acervo disponível Rede Amigo Espírita Divulgando, instruindo e unificando Senhor Jesus, divino Mestre, amigo incondicional da nossa vida Ainda sentindo no coração as vibrações suaves da música Que retratam dentro da nossa pobreza A expressão carinhosa do nosso amor Pelo teu coração amantíssimo Concede divino amor Que nesta noite Embalados pelas tuas lembranças E pela voz carinhosa de Divaldo Franco Possamos sentir, Jesus Paixão pelo bem Possamos sentir a ansiedade de ser bom Possamos ambicionar profundamente Crescer Ser compreensivo Ser solidário Fraterno Amigo Ajuda-nos, Senhor A superar as nossas limitações Para podermos servir melhor E nos entregarmos totalmente Ao teu carinho As tuas diretrizes Fica conosco, Senhor Para a apresentação de Divaldo Franco Para o carinho de todos vocês Anete Guimarães Serei breve Apresentar o tio Divaldo Para mim é algo muito especial Esse sempre foi o trabalho do meu pai E estar aqui sempre nos embarga a garganta Porque nos lembramos profundamente dele Que conviveu com Divaldo desde os 12 anos de idade Viveu na mansão do caminho Participou disso que vocês viram na exposição Então é uma grande responsabilidade Essa oportunidade E a gente tenta sempre dizer o melhor Já viram na exposição o que significa A obra social de Divaldo Franco De maneira que falar dele É até redundante No grande trabalho que ele já realizou Por isso escolhemos as palavras de um poeta Que conseguem traduzir De maneira mais intensa Os sentimentos que muitas vezes Nós não conseguimos reproduzir Trago versos dentro da alma Como o sol traz luz em si Eu vivo a vida cantando Porque poeta nasci Ouço cachoeiras rolando Das alturas dos meus sonhos Em dias claros risonhos De luminosa beleza Nesse plano eterizado Quando penso estar pensando Estou com a alma escutando A prece da natureza Sim meu pai Me sinto mudo Pois vós me deste estudo O bem de viver na terra Com os olhos fitos nos céus E poder conviver Com a voz de Divaldo Franco Que traduz tudo isso Muito melhor Do que eu jamais poderia fazer Com vocês Divaldo Franco Aplausos 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 queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz, era uma cena familiar, essa discussão natural, que sempre ocorre no seio da família, quando os filhos pensam que alcançaram a idade da razão, na residência da família Adams, de origem hebraica, as discussões eram raras, porque o genitor, era um homem devotado, havia sobrevivido ao holocausto, e construíram uma família digna nos Estados Unidos, na cidade de Cleveland, no Ohio, mas naquele dia especial, o jovem Joe, rapaz de 20 anos, havia tomado uma decisão quase funesta, era a década 1960, 1970, era o período hippieísta, a libertação do jovem, as conquistas da mulher, a desmistificação do sexo, a busca, a busca às origens, e Joe, fazia parte dessa juventude que se libertava do passado, a forma, no entanto, não foi a mais feliz, porque naquela manhã em que ele discutia com o genitor, foi muito rude, foi muito rude, e estabeleceu que era o momento de separação das águas, disse ao velho Adam, não suporto mais, permanecer dentro da rígida, determinação da doutrina hebraica, eu nasci livre papai, a América, é a terra da liberdade, eu desejo ganhar experiências pessoais, você me proporcionou um pecúlio econômico, graças ao qual, eu poderei viver com dignidade, liberte-me, eu odeio as tradições judaicas, desejo confessar-lhe, que até hoje, submeti-me a sua injunção, pelo respeito e o amor, que você me merece, mas eu não aguento mais, eu desejo abandonar a América, a minha namorada, Sara, pensa da mesma forma que eu, nós ambos resolvemos visitar a Índia, procurar as origens da humanidade, buscar o Himalaia, penetrar nas cavernas do misticismo, procurar outras razões para a vida, e você não vai poder impedir-me, eu detesto o judaísmo, essas palavras, enunciadas com ira, transformaram-se num punhal, na alma já despedaçada do velho Adam, ele tremia, os olhos perderam a luminosidade, ele apoiou-se a parede, e contemplando o filho pálido, também pálido ele estava, distendeu a mão nervosa e trêmula, e disse-lhe, tartamudeando, fora canalha, fora, já que você odeia as nossas tradições, não volte nunca mais, você acaba de morrer, eu experimentei o holocausto, os meus familiares e seus morreram assassinados pelos nazistas, você não tem ideia do que seu pai sofreu, as dores terríveis da alma, a perda de tudo, e vem me dizer que odeio o judaísmo, eu sobrevivi, meu filho, para preservar a herança multimilenária da nossa doutrina amada, a atorar, as obras santas, a evocação do nosso passado, tudo isso você despreza, na sua juventude louca e no seu tormento, que se vá, meu filho acaba de morrer nesse momento, e completando as palavras com um gesto, o velho Adam, deu-lhe as costas, Joe, levantou-se e partiu, havia combinado com Sarah, que deveriam fazer a sua experiência na Índia, começando em Bombay, fizeram a longa viagem, Eram dias de ilusão, a busca da flor e do amor, que se converteu na droga de são, e no retorno dos anos 60, sob o peso da amargura, mas aqueles eram os dias de sonho, como bem definida Johnny Lennon, E eles partiram na busca do sono, sonho, adormecimento, prazer, ilusão, Os anos tem o milagre de sucederem-se uns aos outros, dentro do calendário, e do perpassar das horas, Seis anos depois, Joey caminhava, sobre o ardente sol de Bombay, por uma das ruas mais movimentadas da cidade à época, com 5 milhões de pessoas, quando de repente ele viu do outro lado, um ex-colega, um colega da universidade, Era Sammy, ele gritou, Sammy, e o colega tomado de espanto, Joey, como é possível, Encontrarmos-nos, 12 mil quilômetros distante da nossa Cleveland, Abraçaram-se jovialmente, e naquele momento de sorrisos, Sammy acerenou-se, E disse-lhe, quero apresentar-lhe meus pêsames, mas, pêsames, por qual razão? Não, não me diga que você não sabe que seu pai morreu, não, eu não sabia que papai morreu, Aliás, a culpa é minha, eu viajei sem dar endereço, mas, ele estava doente, Bem, perdoe-me, eu não desejava dar de uma má notícia, somente queria ser solidário, Você sabe como são essas coisas? Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, Todos afirmam, aqueles que amam a família, a sua família, Que seu pai, lentamente ficou triste, Ninguém sabe o porquê, E não há muito, ele visitou Tel Aviv, Visitou Jerusalém, A velha Jerusalém, E voltou muito mais triste, E morreu, Morreu como algo que definhasse, Parece que ele não queria mais viver, Ele dava a impressão de que a vida havia perdido o sentido, E morreu, Morre-se de melancolia, De tristeza, Não é, Joe? Não, Papai foi assassinado, Mas como? É, trata-se de um parricídio, Fui eu quem o matou, Eu matei o de desgosto, Fui eu, Joe, Você deve estar delirando, Não, Foram as palavras que ele disse, As palavras podem erguer o mundo, E podem despedaçá-lo, Eu era mais jovem, Eu era tão ignorante da realidade da vida, Eu disse palavras a papai, Que ele não podia ouvir nunca, Deu um adversário menos, Do seu filho único, Fui eu quem o matou, Muito obrigado, Sam, Que você seja feliz na Índia, E uma dor profunda, Tomou conta do coração de Joe, Ele retornou a casa, E disse a Sarah, Acabo de saber que matei papai, Que loucura, Estamos a uma destesas, Não, não, Não é uma questão de distância, É aquilo que eu fiz com o meu pai, Eu disse-lhe que odiava o judaísmo, O que é verdade, Mas eu não tinha o direito de dizer-lhe, Nós somos judeus, Papai foi vítima, Da tragédia do holocausto, Ele viveu, Para denunciar ao mundo, Esse antissemitismo, Esse horror das perseguições, Que apesar desse império de liberdade, Ainda existem, Eu matei papai, E então, Joe chorou copiosamente, Sarah deixou de extravasar as angústias, Fazer a catarse repassada, E represada no coração, Naquela noite, Após um dia de tormentos, Ele disse, Tenho que reparar, Pelo menos, Uma parte do mal que eu fiz, Antes de morrer, Papai esteve em Jerusalém, Eu não sei o que ele teria ido fazer, Eu sei que lá existe o muro das lamentações, E que os judeus, Desde o ano de 150, Aliás, Desde o ano de 70, Quando Jerusalém foi sitiada, Por Tito, O filho do imperador Vespasiano, E foi destruída, Que os judeus vão plantear, O seu sofrimento, Naquela parede do lado oeste, Do monte Sion, Onde, Eles lamentam a perda da pátria, Eu tenho que ir a Israel, Haja o que houver, Mas, Tchou, Nós ambos detestamos Israel, Eu sei, Mas eu tenho que ir, Mas eu não irei com você, Você tem esse direito, Sara, Mas eu tenho que ir, Se você me ama, Venha comigo, Eu não poderei suportar, Os dois golpes, A perda de papai, E a sua perda, Eu lhe suplico, Venha comigo, Venha comigo, Uma semana depois, Os dois jovens judeus, Americanos, Haviam chegado até lá viva, E dali partido, Diretamente, A velha, E sagrada, Jerusalém, Era um dia de sol, Caminharam a esmo, Como se uma desconhecida força, Conduzisse-os, Eles estiveram na parte mais senta, Da antiga Israel, E podiam contemplar, Acima do monte Sion, As duas imensas mesquitas, Na plataforma superior, E aquela estranha força, Foi levando John, E Sara, Até o lado oeste, Onde está, A imensa parede de pedras, De cinco a vinte toneladas de peso, Que era o alicerce, De um dos edifícios, Mais notáveis, Da antiguidade, O templo de Jerusalém, Fora construída, E passado remoto, Por Zorobabel, Atravessar os períodos amargos, Das perseguições, E mais tarde, Quando os babilônios, Conquistaram Israel, Mandaram demolí-lo, Era maneira, De despedaçar, A alma israelita, E no ano, Quatrocentos e quarenta e quatro, Antes de Cristo, Quando Ciro, Rei da Pérsia, Conquistou a Babilônia, Ele libertou os israelitas, Ele convidou a Esdras, E a uma elite, De homens tradicionais, Para que voltassem a Jerusalém, E reerguessem o templo, Esse mesmo Esdras, Será o enviado, Para compor, Ou recompor, O pentateuco mosaico, Que havia sido perdido, Na tradição oral, Em quatrocentos anos, De cativeiro, Na casa da Babilônia, Esdras, Recompôs, A obra grandiosa, De Moisés, Que trazia de memória, Ergueu, O segundo templo, Que seria, Aperfeiçoado, Mais tarde, Por Salomão, O que daria, A característica, De templo, De Salomão, E a época, De Jesus, Havia sido, Ainda mais, Sembelezado, Por Herodes, O Grande, Herodes, O Grande, Não era judeu, Odiava, Os judeus, E também, Era pelos judeus, Odiado, Mas, Para poder, Conquistar, Aquele povo, Difícil, Segundo, Seu conceito, Ele, Mandar, Esculpir, Na entrada, Do templo, Na parede, De mármore, Uma macieira, Em ouro, Maciço, Para glorificar, Ao Deus único, Na época, De Jesus, O templo, Era um conjunto, De obras, Extraordinárias, Não era, O edifício, Convencional, A parte central, Propriamente dita, Na qual, Se encontrava, Por detalhes, Do reposteiro, Devenudo, Imenso, A arca, Da aliança, E os objetos, Chamados, Sagrados, Esse santuário, Incomum, De arquitetura, Extraordinária, Destacava-se, Entre átrios, Salas, Edificações, Pórticos, No dos quais, O menino, Jesus, Aos doze anos, Embaraçar, Os doutores, Da lei, Era esse templo, Que foi arruinado, Mais tarde, Por Tito, Quando esteve, Sintiando Jerusalém, De sessenta e oito, A setenta, E os judeus, Renderam-se, E ele não deixou, Pedra, Sobre pedra, Conforme Jesus, Profetizara, Em Marcos, Treze, Versículos, Um a três, E era exatamente, Essa parede, Em que os judeus, Lamentavam, Que agora, Se destacava, Pétrea, Carcomida, Pelos milênios, E que Jô, Olhava, Algo, Internecido, Acercando-se, Daquela divisória, Que separa, Da parede, Dita sagrada, E perguntando, Dos porteiros, Como é que devemos, Proceder, Para nos adentrarmos, Aí, Sara, Diz, Eu não entro, Aliás, As mulheres, Não tem sempre, Permissão, Para adentrar-se, Na área, E eu, Poteiro, Disse, É necessário, Vestir-se, Bem mais, Quero dizer, Colocar um solidel, Um chapéu, Ninguém, Se aproxima, Da porta, De entrada, Do senhor, Com a cabeça, Descoberta, Mas ali, Você pode, Pegar o jornal, Improvisar, Um chapéu, E adentrar-se, Ele, Parecia, Impulsionado, Por uma força, Peculiar, Aproximou-se, Da mesa, Tomou um jornal, Fez, Uma dobradura, Colocou a cabeça, E aproximou-se, Do imenso, Santuário, De pedra fria, Ali, Estavam, Ortodoxos, Judeus, E diferentes, Países, Do mundo, Que se movimentavam, Orando, Que tinham, Sobre o ombro, O tecido, Das orações, Havia um jovem, Que reflexionava, Enquanto, Contemplava, Torá, Movimentando-se, No ritmo, Das palavras, Que considerava, Sagradas, Joe, Olhou, E perguntou, O que é que você está lendo? A Torá, Você é judeu americano? O seu assento, É de judeu americano? Sim, O que faz aqui? Estou de passagem, Eu, Eu, Eu vi visitar, O muro das lamentações, Como é que eu devo fazer? Você vai até ali, Pega, Pega a Torá, Podem prestar-lhe, Abre-a, E começa a lê-la, Então, Aproximou-se de uma mesa, Onde estavam vários exemplares, Das obras, Tradicionais, E sagradas, De Israel, Tomou de uma Torá, Aproximou-se, E abriu-a, Casualmente, Seus olhos, Caíram no salmo, 23, De Davi, O senhor é o meu pastor, E nada me faltará, E mais adiante, Mesmo que eu andasse, Pelo vale da sombra da morte, Não temeria, Porque o teu bastão, Me sustenta, Então as lágrimas, Ao jofar nos olhos, Ele comoveu-se, O amigo percebeu, E então agora, Ele porrompeu, Num grande pranto, O amigo segurou-lhe a mão, E perguntou, De que passa? Ele disse, Lamento, Lamento muito, Eu matei papai, Eu sou um filho, Um filho ingrato, E o seu nome? Joey Adams, Joey, Aqui é o local do arrependimento, É aqui que nós choramos nossas penas, Que pedimos perdão a Deus, É aqui que suplicamos, Uma nova oportunidade, Peça a Deus, Mas eu, Eu não acredito em Deus, Não faz mal, Deus acredita em você, E isso é que é importante, Fale com Deus, Eterne percebeu, Que nos interstícios, Das pedras, Tão bem colocadas, Tão bem colocadas, Que uma lâmina, Não tem facilidade de entrar, Havia no entanto, Uma porção de bilhetes, De papeizinhos enrolados, Queimados pelo tempo, De dobraduras, Colocadas com muito sacrifício, E ele perguntou, O que é isso? São atos de arrependimento, É a maneira, Que as pessoas encontram, De deixar aqui, O seu lamento, Dá-lhe o nome do muro, Das pessoas pedirem perdão a Deus, Ou pedirem perdão a alguém, Ai, Se eu pudesse, Pedir perdão a papai, Aqui é o local, Você teria um pedaço de papel, O jovem, Colocou a mão no de bolsa, Retirou um pedaço de papel, Diminuto, Deu-lhe uma lapiseira, E ali mesmo, Encostando-se ao muro, Das lamentações, Joe escreveu, Papai, Perdoe-me papai, Eu não o quis ofender, É loucura de jovem, Eu o amo papai, Perdoe-me, Joe, Então ele enrolou, E o rapaz disse, Vai ser difícil, Encontrar um lugar, Muito difícil, Ele então foi procurando, E havia um pequeno orifício, Ele tentou colocar, Quando dali caiu um papel, Ele ficou extremunhado, Estava perturbando o pedido de alguém, O papel estava amarelado, Manchado do chão, Ele abaixou-se, Para tentar colocar no lugar, Que o seu bilhete ocupara, Uma força estranha, Impeliu a ver, O que estava escrito, Ele desenrolou, Com muito cuidado, O papel, Para que se não fragmentasse, E por pouco, Não desmaiou, Joe, Meu filho, Eu aqui estive, Pedindo perdão a Jeová, Perdoe ao seu velho pai, Joe, Se algum dia você vier até este muro, E esse Deus permitir, Que você me entenda, Perdoe-me, Meu filho, Eu sempre o amarei, Quando ele disse, Que não voltasse mais, Eu selei, O meu próprio destino, E estabeleci a hora da minha morte, É um morto que lhe fala, Perdoe-me, Meu filho, Ali estava, O nome, Do velho Adãs, Joe fechou os olhos, Estreitou aquele pedaço de papel, De encontro ao peito, E o amigo lhe perguntou, O que passa? Ele disse, Leia, É o bilhete de papai, Ele esteve aqui, Ele esteve aqui, A sua mão guiou a minha mão, Para que eu colocasse, O meu pedido de perdão, Onde ele havia colocado, O seu perdão a mim mesmo, Os dois jovens abraçaram-se, E o israelita, Perdoe-me, O adiou, Você tem onde ficar, Por acaso? Não, não, Eu estou com a minha namorada, Chegamos a pouco, Aqui perto, Disse o jovem, Há uma escola de rabinato, E há uma pousada, Para jovens, Que estão de passagem, Por Jerusalém, Você gostaria de ficar lá? Claro, Saiu quase correndo, Sara, Vejo o que aconteceu, Na rolhe, E Sara, Maguada, Pareceu dizer-lhe, Sem palavras, Que não adiantava nada, Eu ficarei aqui, Em Israel, Um pouco, Já que eu estou aqui, Eu agora vou estudar, A origem deste povo, O meu povo, O nosso povo, Sara, Irei aperfeiçoar-me, No nosso idioma, Afinal, Nós falamos, Muito superficialmente, O índice, E eu gostaria, De aprofundar um pouco mais, Conhecer a história, Não conte comigo, Joe, Nós abandonamos, Tudo isso em Cleveland, E eu não pretendo, Voltar às injunções, Terríveis, Dessa religião, Escravagista, Sara, Adeus, Joe, Você me trouxe aqui, Para abandonar-me, Adeus, Ele ficou aturdido, E o amigo disse, São coisas de mulheres, Vamos a, Vamos a escola, De rabinato, Ele então, Ali esteve, Passou uma semana, E já que estava ali, Um rabino ortodoxo, Propôs que ele estudasse, As obras sagradas, Ele não tinha o que fazer, Aqui é seu, E esse homem admirável, Propôs-lhe, Que se tornasse rabino, Ele talvez, Tivesse uma missão, Na Índia, Ou em qualquer lugar, Levar a mensagem, Dos seus antepassados, Rica de luz, Rica de bênção, Joe, Aqueceu, Agora tinha, O coração despedaçado, Duas vezes, O remorso, Com o perdão do pai, E a saudade, Terrificante, De Sara, Três anos, Depois, Ele deveria, Ser considerado, Rabino, Então, O mestre, Diz, Joe, Você é solteiro, Você está, Com 29 anos, Já está passando, O período, De casar-se, Todo rabino, Deve ser casado, Para falar, Sobre a família, Com a experiência, De quem tem, Uma família, Sim, Muito bem, Mas eu não amo, A ninguém, Não há problema, A minha mulher, É casadora, Qual a mulher, Que não é casadora, Adora, Sacrificar os outros, Então, Ela vai arranjar, Para você, Uma noiva, Especial, Ela é portadora, De uma psicologia, Eu já lhe falei, A seu respeito, Ela disse, Traga-o, Eu tenho, Uma jovem ideal, Para casar-se com ele, Eu tenho certeza, Que a sua prólia, Está dentro, Daquele dever, Sagrado, Que Deus, Conferiu a Abraão, De que os seus filhos, Seriam mais numerosos, Do que os grãos, De areia, Nas praias do mundo, Se você for, A nossa casa, No sábado, À tarde, Às 17 horas, Para um chá, Eu apresentarei, A minha mulher, E ela, O apresentará, À sua escolhida, Ela já o fez, Mas é necessário, Casar-se, Joe, Não me oponho, Então, No sábado, Às 17 horas, Aqueles dias, Foram de interrogação, Como se pode casar, Com uma pessoa, Que não conhece, Que é apresentada, Por outra, Que acha, Quando nós achamos, Nem sempre achamos, Imagine alguém, Que achou, Para nós encontrarmos, Mas chegou o sábado, E ele foi, A senhora do rabino, Era uma pessoa, Excelente, Jovial, Ataente, Logo disse, Mas é exatamente, Como eu pensava, Tudo aquilo, Que meu marido, Falou sobre você, Ajudou-me, A formar, O seu, O seu caráter, E a desenhar, A sua personalidade, Venha, Que ele vou mostrar, A jovem, Que escondi para você, Eu falei com ela, Ampaçã, Para não deixar, Qualquer nos ama, Ela riu, Não acreditou, Nem aceitou, Mas vamos ver agora, Neste primeiro encontro, Jo foi, Conduzido pela senhora, Até o ato das mulheres, Ali estavam jovens, De várias nacionalidades, Brincando, Sorrindo, Quando ela tocou, Uma jovem loura, Que se voltou, E Jo, Teve um choque, Sara, O que é que você, Está fazendo aqui? E você? Porque está vestido assim, Estranho, Bem eu, Serei rabino, Dentro de alguns dias, E você, Sara, Você não prometeu, Que ia embora? É, Prometi, Mas tudo que a mulher, Promete, Não quer dizer, Que ela vai executar, Prometer é uma coisa, Executar é outra, Eu me sentia só, Você abandonou-me, Não Sara, Foi você, Não, Não há quem consiga, Convencer uma mulher, E eu fiquei ali, Desse bem, Já que eu não estou fazendo nada, Vou continuar, Não fazendo nada, E então, Fiquei andando, E fui descobrindo, Que Jerusalém, Não era tão maldita, Quanto eu pensava, Entrei no bazar, Adentrei-me, Aqui e ali, E então, Eu resolvi estudar o índice, Como você havia proposto, Encontrei pessoas, Fiz amigas, E elas trouxeram aqui, Para esta escola, Derrabinado feminino, Há três anos, Que eu também estou estudando, E agora, 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 Que ambos somos pessoas, Responsáveis, Eu lhe perguntaria, Sara, Você, Quero, Quero sim, É claro que eu quero, Casaram-se, E foram, Infinitamente felizes, A história é real, Encontra-se, Numa obra, Notável, Pequenos milagres, Deu uma judia, Rita, Narrada, A minha própria emoção, Porque nesse pequeno livro, Denominado, Pequenos milagres, Há uma assertiva, Muito grandiosa, Dizia Albert Einstein, Há dois tipos, De pessoas no mundo, Aquelas, Que não, Acreditam em milagres, E aquelas, Que acreditam em milagres, Eu faço, Parte do segundo grupo, Eu, Acredito em milagres, Nesses milagres, Que violentam, As leis naturais, Do cosmo, Mas, Nesses acontecimentos, Que estão fora, Da pauta, De tudo aquilo, Que é dito, Como racional, Como previsível, Então, Eu acredito, Nesses belos milagres, Da vida, Os milagres, Da natureza, Os milagres, Do amor, E foi exatamente, Esse milagre, Graças, Certamente, A presença, Do velho Adam, Que conduziu o filho, Desde Bombem, Ou melhor, Desde Samy, Para que ele desse a notícia, E o trouxesse a Israel, Esse mesmo pai, Arrependido, Que se sentia culpado, Por haver expulsado, Do lar o filho, Inexperiente, Ainda atordido, Que lhe pedia perdão, No muro das lamentações, Que lhe o conduziu, Pelas ruas difíceis, Da experiência reparadora, Por certo, Esse mesmo genitor, Levou, Até o muro, Até o local, Em que estava, O seu pedido de perdão, Porque ele já havia, Perdoado o filho, Fazia muito tempo, É o milagre do amor, E é o milagre, Da gratidão, Na psicologia, Da gratidão, O Espírito, Joana de Ângeles, Diz, Que as flores, São a assinatura de Deus, O seu autógrafo, Colocado no altar, Da natureza, Como gratidão, Pela benção da vida, E dessa forma, A psicologia da gratidão, É a psicologia da vida, Aprendemos, Que a gratidão, É retribuição, Mas na psicologia da gratidão, Esse sentimento, É muito mais profundo, É um estado de espírito, Que leva a pessoa, A plenitude, A alegria de viver, A não apenas, Retribuir aquilo que recebe, Mas a dar, Muito além, Ademais, De tudo aquilo, Quanto haja recebido, Quando nós, Oferecemos algo, Porque alguém, Nos beneficiou, Com alguma coisa, Estamos resgatando, O que consideramos, Uma dívida, Não é gratidão, É o quitamento, De uma obrigação, A gratidão, É um sentimento, De beleza, É uma espécie, De sorriso, Da natureza, Quando podemos, Contemplar a vida, Das suas expressões, Mais variadas, Agradecendo, Sempre a Deus, Primeiramente, E a vida, A oportunidade, De estar-se, Reencarnado, Na terra, Eu me recordo, Que a primeira vez, Quando eu fui a Alemanha, No ano de 1977, Fui convidada, Para oferecer uma conferência, Na universidade de Berlim, Na aula de sociologia, Eu havia vivido o período, Da segunda guerra mundial, E havia sido educado, No tempo em que tudo, Que era alemão, Era bom, Bastava ter a marca alemã, Em qualquer metal, Era excelente, Como esquecer, As máquinas de costura, As facas, As lâminas, Tudo aquilo que havia na Alemanha, E depois a propaganda, O alemão era um ser superior, E eu acreditava, Eu pensava, Que o alemão não morria, Que o alemão, Não tinha necessidades, Fisiológicas, Era alemão, E trazia um complexo, De inferioridade, De terceiro mundista, Inesquecível, Quando de repente, Eu estava na sala, De sociologia, Divulgando a doutrina espírita, Com um péssimo tradutor, Um excelente alemão, Que falava muito mal português, E ambos estávamos lutando, Um contra o outro, Ao invés de um ao lado do outro, Mas nos fazíamos entender, Eu disse, De repente, Meu Deus, Eu estou em Berlim, Na universidade de Berlim, Eu não acredito, Aquele menino amarelinho, De feira de Santana, Aqui em Berlim, Falando sobre espiritismo, Eu não acredito, Mas estava falando, E então, Me concentrei muito mais, E a nossa luta, Foi vitoriosa, Até o fim, Chegou o momento, Das perguntas, Eu esperava, Perguntas embaraçosas, Complexas, E a medida, Que elas iam chegando, Iam respondendo, E até aplaudiam, Aquelas palmas, De caridade, Mas eram palmas, Quando terminamos, O professor de sociologia, Veio até mim, Para agradecer, Eu fiquei, Estarricídico, Meu Deus, Ele é alemão, E está agradecendo-me, Quando me sentei, Um momento, Fiquei sorrindo, E, Pai nosso, Que estás nos céus, Muito obrigado, Senhor, Pela oportunidade, Infinita, Da tua misericórdia, Para conservo, Indigno, Trabalhar na tua seada, E as lágrimas, Me desciam, Então, Espírito, Joana de Ângeles, Acercou-se-me, E perguntou-me, Docemente, O que fazes, Meu filho? E disse, Ah, Minha irmã, Estou agradecendo, A Deus, O bem, Que ele me proporcionou, Em que eu tive a oportunidade, De falar, Sobre a doutrina amada, E ela ser apresentada, Com dignidade, Joana de Ângeles, Sorriu, E disse, Agradeces, O bem, Que estás experimentando, Sim, Senhora, Vou dar-te um conselho, A partir de hoje, Ademais, De agradeceres, O bem, Que te acontece, Agradece, Passa, A orar a Deus, Agradecendo o mal, Que não te aconteceu, Então, Agradece a Deus, Não ter acontecido, Algo de desagradável, Eu nunca havia pensado nisso, E então, Comecei a agradecer, Muito obrigado, Senhor, Porque tudo saiu bem, Na medida do possível, E a partir daquela data, Eu passei a agradecer, O bem que me acontece, E o mal que me não acontece, Em uma conferência, Em Londres, Quase há cinco anos, Eu referi-me rapidamente, A esse ato de agradecer, E quando terminei, Desci com a minha intérprete, Uma senhora escocesa, Gorda, Bonita, Porque quem é gorda, Aqui para nós, É bonito, A gente abraça, Muito bem, Mas quando a pessoa, É um cabide, Não tem nem o que abraçar, Então, Ela se aproximou, Sorrindo, E disse, Mister Franco, Você agradece a Deus, Todo bem que ele acontece, Sim senhora, E o mal que ele não acontece, Sim senhora, Eu estava crente, Que a senhora estava deslumbrada, Ela disse, Pois eu, Agradeço a Deus, O bem que me acontece, O mal que me não acontece, E também, O mal que me acontece, Porque somente me acontece, Aquilo de que tenho necessidade, Para evoluir, Não lhe parece, Eu é que era orador, Então, Olhei para ela, E disse, Nunca havia pensado nisso, Pense-o, E saiu com seus suaves, Oitenta quilos, E a partir de então, Eu comecei a agradecer a Deus, O bem que me acontece, O mal que me não acontece, E quando me acontece, Algo que seja desagradável, Muito obrigado senhor, Porque disso, Eu necessito para a evolução, Afirma então, Joana de Anjas, Que é a arte, E a psicologia da gratidão, Ao escrever um livro, Com esse título, Ela apresenta, Ângulos variados, A respeito da gratidão, Quando me propôs, A elaboração desse livro, E eu disse, Mas minha irmã, Será que vai escrever um livro, Sobre a gratidão? Se eu fosse para fazer uma conferência, Eu não falaria dez minutos, Sobre a gratidão, Eu disse, Pois é meu filho, Porque você é ingrato, Pois eu pretendo escrever um livro, Que é apenas, O primórdio, De uma grande obra, Que não teremos tempo, De executar, E escrever um livro, De mais de duzentas páginas, Sobre a psicologia, Da gratidão, Demonstrando os vários, Êngulos, Através dos quais, Nós podemos ser gratos a Deus, E utiliza-se, Da mitologia grega, Ela toma, Como base essencial, O mito de Perseu, Aquele jovem, Que é filho, De Danai, É uma história, Muito bela, A Crisio, Era um rei poderoso, E ele recebeu, De um oráculo, Que seria assassinado, Por um neto, De imediato, Ele tomou precauções, Tinha somente, Uma filha, Danai, Ele mandou, Encarcerar, Danai, E colocar, Numa gruta, Ao lado, De uma ama, Para que, Nenhum homem, Pudesse, Tocá-la, E Zeus, Que era um conquistador, Incorrigível, Sabendo, Que Danai, Estava, Encarcerado, E que, Ninguém, A podia tocar, Transformou-se, Numa cortina, De ouro, E adentrou-se, Na furna, E no cativeiro, De Danai, E fecundou-a, Dessa união, Da mulher, Com o divino, Da criatura, Com Deus, Nasce, Perseu, Perseu, Foi mantido, Em segredo, Até que, A Crisio, Sobe, E acreditando, Que havia sido traído, Mandou matar a ama, E colocou, Danai, E seu filho, Dentro de uma caixa, Fechou-a, E mandou jogar ao mar, Para que ela fosse destruída, Mas Zeus, Que era o pai, De Perseu, Soprou ventos brandos, Pediu ajuda de Netundo, O rei dos mares, E essa caixa, Foi até uma praia, Onde o pescador, Libertou Danai, E seu filho, Perseu, E criou-os, Com imensa ternura, Quando Perseu, Chegou a idade adulta, O rei, Começou, Apaixonou-se, Por Danai, E começou, A persegui-la, E Danai, Procurava, De toda forma, Afastar-se, Desse, Divino, Desculpuloso, E perverso, Então, Ele anunciou, Que estava, Para casar-se, Com uma jovem, Poderosa, E pediu, A todos, Do seu reino, Que fossem a palácio, Para poder, Ofertar-lhe, Alguma coisa, Porque o pai, Daquela, Que acessou a mulher, Exigia, Um dote, Muito expressivo, E como Perseu, Nada tinha, Para oferecer, Em um momento, Jovem, De arrebatamento, Ofereceu-lhe, A cabeça, Da medusa, A medusa, Era a personificação, Do mal, Aquela cabeça, De uma das três, Górgonas, Que ao invés, De terem cabelos, Tinha serpentes, E todos, Que fitavam o rosto, Da medusa, Petrificavam-se, De imediato, O rei, Aceitou a palavra, De Perseu, E disse que sim, Que aceitaria a cabeça, Da medusa, Sabendo que ele ia morrer, Era o impedimento, Para casar-se com Danai, E o jovem, Estava totalmente, Desequipado, Mas Zeus, O seu pai, Pediu a tenda, Que lhe oferecesse, Algo extraordinário, E ela deu-lhe, Um escudo metálico, Que parecia um espelho, Marte, Ofereceu-lhe asas, Que foram colocadas, Aos pés, E cada Deus, Fez a sua contribuição, A lenda, É linda, E larga, Vamos sintetizá-la, Ele consegue, Voar até a região, Das sombras, Onde viviam as ninfas, Elas desvelam, Onde estão as górgonas, E alguém, Dá-lhe uma foice, Para que ele pudesse, Dessepar a cabeça, Da medusa, E ele lá chega, E quando chega, Ao invés, De olhar a medusa, Ele a vê, Através, Do escudo, Que era o verdadeiro espelho, Decepa-lhe a cabeça, Coloca no saco, E voa, Graças, As asas, Que Marte, Lhe havia colocado, Nos pés, E voa, Conduzindo, Esse tesouro, Mas, Quando ele vai saindo, Daquela região tenebrosa, Perto da Etiópia, Ele vê uma jovem, Amarrada a um rochedo, Porque o monstro marinho, Ia devorá-la, É que a rainha, Aqueletando-se muito bela, Feriu a Hera, A deusa mais bela, De todos os deuses, Então, Era desesperada, Mandou o monstro marinho, Destruir a cidade, E para poder, Diminuir a tragédia, Dessa vaidade, Era exigida, A vida de uma jovem, Casta, Andrômeda, Que foi amarrada ali, Para que a fera, Devorasse, Quando percebeu, Sobre a história, De Andrômeda, Apaixonou-se por ela, E quando a fera, Veio, Apresentou a face, De medusa, A fera, Petrificou-se, Do imenso rochedo, E ele, Casa-se, Com Andrômeda, Depois, De vicissitudes variadas, E retorna, Até a região, Em que, O rei, Desejava, Desesperadamente, Casar-se com a sua mãe, Ele vai a palácio, E diz, Que havia trazido, A cabeça da medusa, O rei, Chasquina, A cor de zomba, Então, Pensei, O aborrecido, Tira a cabeça da medusa, E petrifica todos, E vai, Com a sua mãe, E agora, Com a sua esposa, Para as terras, Da larissa, E naquele lugar, Do rei perverso, É colocado o pescador, Que era irmão, De acrísio, O seu avô, E certo dia, Estando, Perseu, Nos jogos, Recordemos, As olimpíadas, Ele faz, Um momento, Grandioso, De discópolo, Tem na mão, Dias, Que atira, O, O vento, Desvia o disco, E vai, Bater na cabeça, De um ancião, Que estava fora, Do estádio, Era o rei, Acrísio, Que de acordo, Com o vaticínio, Foi assassinado, Pelo neto, Perseu, Apaixonado, Declina da honra, De governar o reino, Passa adiante, E vai viver, Dominado, Pela gratidão, A vida, Com sua mãe, E com a André Almeida, Numa região, Fértil, E de beleza, É tal, Joana de Andres, Arranca, Do mito, De Perseu, A história, Da gratidão, A gratidão, É resultado, De um grande esforço, Muitas vezes, Temos de utilizar, Nos, Da medusa, Da indiferença, Perante a perversidade, Dos perversos, A maldade, Dos maus, Para sobrevivermos, A todas, As injunções, Dolorosas, E poder, Cantar na alma, O hino, Perpétuo, De gratidão, Mas também, Ela se utiliza, De outro mito, Este, Mito de Platão, O denominado, Mito de Er, Er, Era um pastor, Segundo Platão, Esse pastor, Foi levado ao Hades, E ali no Hades, Ele tomou conhecimento, De que as almas, Antes de virem a terra, Deveriam mergulhar, No rio do esquecimento, Para quando estivessem, No corpo, Não se lembrarem, Das tradições, Do mundo do Eidos, O mundo das ideias, Do demiurgo, O deus transcendental, Alguns demoravam, Se nas águas, Do Letes, Era o nome do rio, E perdiam, Completamente, A memória, E quando nasceu, Na terra, Eram sensualistas, Eram avaros, Entregavam, Se as paixões, A mesquiantes, Mas aqueles, Que se banharam, Rapidamente, No Letes, Trouxeram, A memória, De que a vida, Antes da vida, E a vida, Depois da vida, Eles se tornaram, Os cancioneiros, Da imortalidade, Então, A benfeitora, Banhada, Nas suaves águas, Do Letes, Traz a mensagem, Da psicologia, Da gratidão, Como sendo, A melhor, Psicoterapia, Para o encontro, Da plenitude, A pessoa grata, É gentil, A pessoa grata, É generosa, A pessoa grata, É humilde, A pessoa grata, Superou, As manifestações, Egoicas, E transforma-se, Num ser, Numinoso, Conforme o idealismo, De Carl Gustavo Young, Um ser, Feito de luz, Na expressão de Jesus, Que conquistou, O reino dos céus, Dentro do próprio coração, Então, A psicologia, Da gratidão, É essa psicologia, Que está fazendo, Falta na terra, Estamos, Invaliavelmente, Agredindo-nos, Estamos, Defendendo-nos, Ao invés, De sermos, Pessoas amantes, Somos, Pessoas, Armadas, Sempre, Olhamos o outro, Como sendo, Inimigo, E potencial, E eu conheço, Bem, Esta frase, Cuidado, O amigo de hoje, É o adversário, De amanhã, Por que, Ele terá, Que ser o adversário, De amanhã, Se por acaso, Torna-se, O adversário, De amanhã, O problema dele, O problema, Não é nosso, Na psicologia, Da gratidão, Devemos, De início, Reconhecer, A bondade, De Deus, Que nos dá, A chance, Do renascimento, Do corpo, Se o merecermos, Se for, A por merecimento, Estaríamos, Em regiões, Dolorosas, Porque, Nos temos, Utilizado, Do vaso, Carnal, Para atividades, Innobeis, Na hora das vezes, Mesmo, Hoje, Todos, Ouvimos, A voz, Do coração, E temos, O discernimento, Para saber, O que devemos, Fazer, Quando podemos, O que podemos, Fazer, Quando devemos, Mas, Sempre, Fazemos, O que devemos, Quando não podemos, Ou, Quando podemos, Mas, Não devemos, E é por isso, Que vivemos, Sempre, Atormentados, Na hora, Em que, Colocarmos, A sinfonia, Da gratidão, No hádito, Dos nossos, Corações, Uma estranha, E peculiar, A sensação, Tomará conta, De nós, Eu li, E emocionei-me, Muito, Na época, A história, De Charles, Splomb, É um tenente, Das forças aéreas, Americanas, Que havia, Estado, No vitiname, Esse, Charles, Splomb, Havia, Caído, De paraquedas, Porque, Seu avião, Foi derrubado, Pelos, Viticongas, E, Naturalmente, Foi aprisionado, As prisões, Orientais, São, Eram, Permanecem, De uma perversidade, Comum, Como qualquer prisão, Em qualquer lugar, Do mundo, E ele, Vivia, Numa região, É um pantanosa, Úmida, Somente, Com o tórax, Para fora, E uma cerca, Por cima dele, Onde passavam, Os seus algozes, Mas, Ele sobreviveu, Veio a paz, Ele foi libertado, Retornou, A América, E fez, A sua, Reabilitação, Psicológica, Submetido, A terapias, De recuperação, Ele, Conseguiu, A paz, E tornou-se, O excelente orador, O orador profissional, Viajava pela América, Contando, O que é a guerra, Os horrores, Da guerra, Que começam, Na guerrilha, De dentro de casa, Nesse estado, Nosso, De combate ativo, Da inveja, Neste sentimento, De competir, Com o outro, De não dar chance, Ao outro, Como se nós, Fossemos, Suficientes, Para fazer, Sempre o melhor, Sem que, Outrem, Tenho oportunidade, Permitam-me, Dentro do parênteses, Um outro parênteses, É uma pequena história, É a lenda, De uma cobra, Que havia implicado, Com o vagalume, E que então, Tentou comer, O vagalume, O vagalume, Estava na borda do lago, E a serpente, Veio, Deu-lhe um bote, O vagalume, Saltou, A serpente, Parou um pouco, Deu outro bote, O vagalume, Saltou, Já estava cansado, Quando a serpente, Deu o terceiro golpe, E ele caiu longe, Então, Quando a serpente, Se preparava, Para o golpe fatal, O vagalume, Diz assim, Alto lá, Senhora serpente, Um momentinho, Deixe-me respirar, Eu tenho, Três perguntas, Para fazer, E depois, Faça o que quiser, A cobra sorri, E eu botar a língua de fora, E o vagalume perguntou, Eu não faço parte, Da sua cadeia alimentar, Faço, Ela disse, Não, Eu não lhe prejudiquei, De forma nenhuma, Prejudiquei, Não, E é porque, Que a senhora, Quer me comer, Porque você brilha, Então, Na terra, Existem muitas serpentes, Que estão perseguindo, Os vagalumes, Estão impedindo, Os vagalumes, De arrumarem claridade, Na noite escura, E eu não tenho, Sentimento da gratidão, Que faz parte, Do arquipélago, Sinfônico do amor, Somente quem ama, É capaz, De ser grato, E é por isso mesmo, Que a gratidão, Segundo Joana de Angeles, Desempenha um papel, Um papel fundamental, Em nossa vida, E esse, Plum, Costumava, Contar a história, Do seu cativeiro, A sua libertação, Certo dia, Ele estava, Em um bar, Terminando, De narrar, A sua história, Quando alguém, Que estava no balcão, Olhou para ele, E perguntou, O senhor, Não é o tenente, Charles Plum? Sim, O senhor, Não era da divisão, De aeronáutica, Não era tal? Sim, Era eu, Quem dobrava, O seu paraquedas, E funcionou bem, Não é? Porque o senhor, Está vivo, Era eu, Quem dobrava, O seu paraquedas, Então, Charles Plum, Olha para aquele homem, Foi ele, Quem o salvou, Aquele anônimo, Que dobrava paraquedas, Porque, Se o paraquedas, De seda, De fios, Não estivesse, Muito bem dobrado, Ele teria morrido, E até ele ali, Estava cantando, A glória, Dos seus feitos, Mas o herói, Era aquele homem anônimo, Que sequer, Ele sabia o nome, E a partir dali, Quando ele começava, As suas experiências, E as suas narrativas, Ele perguntava, E, Pergunta ao auditório, Quem foi, Que dobrava, Seu paraquedas, Hoje? Porque, Se estamos aqui, É porque, Alguém nos dobrou, Paraquedas, Demonstrando, Sentido profundo, Extraordinário, Da gratidão, Então, A gratidão, Não pode ser, Traduzida, Em objetos, Que retribuem, Favores, Eu tenho uma amiga, Que tem a lista de Natal, Quem é que não tem? Eu também tenho, A lista de Natal, E ela, Então, Me disse, Ah, Divaldo, Eu sou muito prática, Eu começo, A fazer exemplos, Em novembro, Para não me esquecer, De ninguém, E como eu vou comprando, Eu coloco o preço, De cada lado, E quando eu recebo, O presente, Eu confiro, Se é mais barato, Do que o meu, Para o ano, Ele não recebe, Então, Eu vou eliminando, Esses que são, Sovinas, E abrindo espaço, Para aqueles, Que são generosos, Eu sou uma pessoa, Muito grata, Eu digo, Nossa, Nesse gênero, Você pode montar, Um brechó, De coisas, Valiosas, Porque você, Não elimina, Aquele, Que lhe dá, Um presente, Mais caro, Do que o que você deu, Quando o sentido, Do presente, Não é o preço, É exatamente, A lembrança, Do presente, É muito comum, Dizermos, Aqui está, Eu me lembrei, De você, Este é o sentido, De gratidão, É o sentido, De amor, Anteriormente, Nós tínhamos, O hábito, Todos nós, De mandarmos, Cartões postais, Era interessante, Eu tive, Um irmão, Aqui na terra, Que era sui generis, Um temperamento, Muito especial, Para não dizer, Um temperamento, Terrível, E meu irmão, Me adorava, Eu era, O único, Amado, O bem amado, E retribuía, Quando eu comecei, A viajar, Chegava, A uma cidade, Famosa, E claro, Mandava um cartão, A meu irmão, Lembrei-me de você, Era a Torre Félam, Era o Louvain, Era o Beach Museum, Fosse o que fosse, Era Jacarepaguá, Eu mandava, E certo dia, Eu estava crente, Que eu era muito carinhoso, Com o meu irmão, Um outro irmão, Sofoqueiro, Disse assim, De, Você fica mandando a fulano, Esses cartões postais, Ele fica revoltado, Não me diga, É, Mas por que ele fica revoltado? Ele pega o cartão, Diz, Está se exibindo, Muito obrigado, Nunca mais, Eu mandei cartão postal, Para o meu irmão, O mais velho, Então, Alguns meses depois, Fofoquinha me disse, De, Fulano, Acaba de dizer, Se está tão soberbo, Que nem tem, Mandar um miserável cartão postal, Você não tem, Então, O que fiz? Mandava, Numa semana, Um, Na outra, Não, Mandava um, Na outra, Não, Porque eu queria dizer ao meu irmão, Que eu era grato a ele, Porque financiou a minha primeira viagem, A cidade do Salvador, Quando saindo do interior, Eu vim trabalhar, E iniciei a minha jornada, De independência econômica, Era a minha maneira, De dizer-lhe, Que eu era grato, Mas como ele era muito especial, Então era necessário lidar, Com a sua especificidade, E quando ele estava desencarnando, Chamou-me, Em filha de Santana, E entre as muitas perguntas, Que me fez, Ele perguntou, Di, Você tem algum ressentimento de mim? Ele disse, Por quê? Por causa dos cartões postais, Eu digo, Não, Pois olha, Eu lhe sou tão grato, Por haver me mandado, Aqueles cartões postais, Que são todos guardados, Naquela caixa, Quando eu morrer, Leve, Que não fique para ninguém, Eu estou devolvendo, Viu como eu sou grato, A gratidão tem sutilezas, De fato, Era uma forma, De me dizer, Muito obrigado, Porém, Um dos gestos mais belos, De gratidão que eu conheço, E narra, Joana de Anjos, No livro, Foi algo que aconteceu, Em Londres, Em um dos círculos, Mais famosos da humanidade, Barney and Barney, Naquela oportunidade, Um dos elefantes, Enlouqueceu, O elefante chamava-se, Busel, E de repente, Ele enlouqueceu, Era necessário, Amarrá-lo em correntes, Em vários pinos, E ele os arrancava todos, E então, Não tendo outra alternativa, A escotlandeada, E sugeriu, Que a fera, Fosse fuzilada, E alguém sugeriu, Ao dono do circo, Faça um espetáculo, O povo adora, As cenas violentas, E isso vai ser, Uma cena fantástica, Um atirador de elite, Matar o elefante, Que enlouqueceu, Faça isso, E ele fez, E super lutou o circo, Até hoje, A humanidade, É um, Grande circo, Como no tempo de César, Só que César dava pão, E hoje nem isso, Somente circo, A humanidade, Ela estava representada, Quando o animal, Emetia ruídos terríveis, Dentro da jaula, Atado a correntes férreas, Presas ao solo, No momento em que, O chefe do circo, Ia anunciar, Que o atirador de elite, Ia destruir a vida de Bozo, Um homem pequenino, Entrou na arena, Acercou-se, Do proprietário do circo, E disse, Eu desejo, Fazer de uma proposta, Bozo vai morrer, Eu quero, E pedir licença, Para entrar na jaula, Ele disse, Mas ele vai, Despedaçado do senhor, Mas eu quero, Entrar na jaula, Com Bozo, Solto, Mas ele vai, Destruí-lo, Eu sei, Por isso mesmo, Eu fiz uma declaração, Aqui eu trago, O documento da justiça, Dizendo, Que entrarei, Na jaula de Bozo, Por livre e espontânea vontade, Aqui está o documento, Totalmente legal, O homem, Olhou para a plateia, O povo, Entra, Entra, Que queremos ver, As pessoas, São muito generosas, Então, O Dudu do circo, Achou o espetáculo, Fantástico, Mandou, Que se arrancassem, Aqueles escravos, Presos, Ao solo, As barras, Que soltassem, Bozo, O homem pequeno, Tirou o paletó, Tirou o chapéu, Coco, Entregou-lhe, Abriu a jaula, Entrou, E começou a cantar, Um mantra, A voicinha, Débilo, Foi-se, Agrandando, A melodia, Foi tomando conta, Do circo, Com uma expectativa, Imensa, O silêncio, Sepulcral, Bozo movia, O corpo, Enorme, Levantava a trompa, E o homem continuava cantando, Acercou-se, O animal desceu a trompa, Ele sentou-se, Bozo colocou nas costas, Ele disse, Abra a porta, E cantando, Bozo deu várias vezes, A volta ao picadeiro, O público, Estrugiu em palmas, Bozo estava curado, O homem sorriu, Para o dono do circo, E disse, Milagre nenhum, Bozo, É da minha terra, Eu sou indiano, Ele veio da Índia, De uma região, De língua pali, Na sua infância, Ele ouvia as crianças, Que falavam pali, Que levavam a banhar do rio, Que o conduziam, Depois ele passou a sua mente, A ouvir em inglês, O que Bozo tem é saudade, Saudade do seu dialeto, Ao ouvir o seu dialeto, Ele acalmou-se, O homem foi ovacionado, Tomou chapéu, O paletó vestiu, E desapareceu, Então o dono do circo, A metade, Olhou o documento, E viu assinado embaixo, Judáia de Kipling, O prêmio Nobel de literatura, Que havia escrito o célebre livro, Mowgli, O menino lobo, O amante dos animais, A gratidão dele, A Bozo, Sabendo a razão, Da fúria do animal, E a gratidão de Bozo, O animal, A aquela voz melodiosa, Que no seu mantra, Levou de volta a infância, O espiritismo, É o amor de Jesus, Agradecendo a Deus, A chance de nos reabilitar, Ele mandou-nos, O espírito consolador, Para que a semelhança, Daqueles que atravessaram, Letas, Do mito de Er, Recordássemos, De que a vida da terra, Por mais longa que se nos apresente, É sempre muito curta, Depois que passa, Quando eu era jovem, Eu olhava o homem de 20 anos, Dizia, Meu Deus, Como ele é velho, Quando eu completei 20, Eu olhava o de 40, E dizia, Nunca chegarei lá, Quando eu completei 40, Eu contemplava o de 50, E dizia, Meu Deus, Ele tem meio século, Então eu completei 50, Olhava o de 70, E dizia, Qual? Olha ali, Arrastando o pé, Eu, Eu vou morrer jovem, Completei 70, Então eu olhava o de 80, E dizia assim, Meu Deus, Se aquela é a melhor idade, Eu prefiro ficar nos 30, Mas já estava com 70, Certo dia eu acordei, Estava com 80, Então eu olho para o de 90, E digo, Olá boy, Eu chegarei aí, E quando alguém se atreve, A me dizer, Divaldo, Nós somos amigos assim, Calha a boca, Que horror, Que mania, Eu digo, Meu Deus, Eu confesso, Que eu não acredito, Que eu tenho essa idade toda, Que o povo anda dizendo, De vez em quando, Eu olho, A certidão nascimento, Está lá, Mas não pode, Então ela é tão curta, Mas ela vale, Não pela extensão, Mas pela profundidade, Melhor uma vida breve, Rica de benção, Do que uma vida larga, Estéreo, Inútil, Feita de ociosidade, De prazer, De egotismo, Então o Espiritismo, Veio convidar-nos, Para algo transcendental, O sentido da vida, O significado psicológico, Para que estamos na terra, Senão, Para nos auto iluminarmos, Aproveitemos de cada instante, Para bem dizer a Deus, A alegria, E a dor, A felicidade, E o infortúnio, Porque tudo isso, Está contabilizado, E nossa agenda, Evolutiva, Dia chegará, E que a irmã morte, Eternamente, Balbuciará os nossos ouvidos, Aqui estou, Retornemos da barca, De Caronte, E atravessemos, O grande rio, Até a outra margem, Onde está a vida, É por esta razão, Que desejamos, Agradecer, Ao grupo espírita, Caminho da esperança, Na pessoa da nossa querida, Ana, Jaisi, Guimarães, Da sua família, Biológica, E da família espiritual, Agradecer, O serviço, Dedicado a Deus, A sua vida, Entregue, A divulgação, Da doutrina espírita, Agradecer, A saudade, Honorável, Do nosso filho, Geraldo, Porque o conhecemos, Como disse sua filha, Anete, Aos 12 anos, Rapazito, Chegando a mansão, E tornando-se-me, Uma sombra generosa, Ou uma pegada de luz, Sempre ao nosso lado, Durante mais de 50 anos, De afetividade, E de carinho, Receba a minha, A gratidão, Da mansão do caminho, Pelo excelente trabalho, Na pessoa de Ana Guimarães, Eu coloco todos, O nosso querido Granela, Os que trabalharam para, A construção, Da exposição, Na outra sala, Os especialistas, Que trabalharam na apresentação, Da panorâmica, Da mansão do caminho, O santuário de amor, Que é a nossa forma, De dizer a Deus, Muito obrigado, Pela oportunidade, Da crença, Que nos dignifica, E que nos liberta, Da escravidão do ego, Então nesta noite, Cantando a gratidão, Cabe-nos a todos nós, Dizer meu Deus, Como eu gostaria de dizer, Que amo a vida, Que para mim é bela, E é consentida, Muito obrigado Senhor, Por tudo que me deste, Por tudo que me das, Obrigado pelo ar, Pelo pão, Pela paz, Obrigado pela beleza, Que os meus olhos veem, No altar da natureza, Olhos que fitam o céu, A terra, E o mar, Que acompanham a ave de geira, Que voa fagueira, Pelo céu de anil, E se detém, Na terra verde, E salpicada de flores, Em tonalidades mil, Muito obrigado Senhor, Porque eu posso, Ver meu amor, Mas diante da minha visão, Eu detecto os cegos, Que se debate, Na escuridão, Que tropeço, Na multidão, Que choro, Na solidez, Eu, Por eles eu oro, E a ti eu imploro, Com miseração, Porque eu sei, Que depois desta lida, Na outra vida, Eles também enxergarão, Muito obrigado, Pelos ouvidos meus, Que me foram dados, Por Deus, Ouvidos que ouvem, O tamborilar, Da chuva no terreiro, A melodia do vento, Nos ramos do ormeiro, As lágrimas, Que vertem, Nos olhos, Do mundo inteiro, Ouvidos que ouvem, A música do povo, Que desce do morro, Na praça cantar, A melodia dos imortais, Ouve-se uma vez, E não se esquece, Nunca mais, Pela voz melancólica, Melodiosa, Do boiadeiro, E pela dor, Que geme, Que chora, Do coração, Do mundo inteiro, Pela minha faculdade, De ouvir, Pelos surdos, Eu quero pedir, Porque eu sei, Que depois desta dor, No teu reino de amor, Voltarão a sentir, Obrigado pela minha voz, E pela sua voz, Pela voz que ama, Que canta, Que alfabetiza, Que legisla, Que trauteia uma canção, E teu nome profere, Conduz-se da emoção, Diante da minha melodia, Eu quero rogar, Pelos que sofrem, De afasia, Eles não cantam de noite, Eles não falam de dia, Oro por eles, Porque eu sei, Que depois desta prova, Da vida nova, Eles cantarão, Obrigado pelas mãos, Que aram, Que semeiam, Que agasalham, De ternura, Que libertam da amargura, Mãos que apertam mãos, Mãos dos adeuses, Que limpo feridas, Enxugam suores, E lágrimas das vidas, Pelas mãos, De sinfonias, Pelas mãos, De poesias, De cirurgias, De psicografias, Pelas mãos, Que atendem a velhice, A dor, E o desamor, Pelas mãos, Que no seio, Embalam, O corpo, De um filho alheio, Sem receio, E pelos pés, Que me levam a andar, Sem reclamar, Muito obrigado Senhor, Porque me posso movimentar, Diante do meu corpo, Perfeito, Eu te quero louvar, Porque eu vejo na terra, Aleijados, Amputados, Marcados, Necessitados, Enquanto eu posso caminhar, Obrigado Senhor, Pelo meu lar, O meu doce cantinho, Não é importante, Que seja uma favela, Ou um ninho, Um duplex, Ou um bangalô, Seja o que for, Mas que dentro dele, Existe a presença do amor, De mãe, Ou de pai, De mulher, Ou de marido, De filho, Ou de irmão, Um amigo, Que nos dê a mão, Porque é muito triste, Viver na solidão, Pelo menos a companhia, De um cão, Mas se eu, A ninguém tiver, Para me amar, Nem o teto, Para me agasalhar, Nem uma cama, Para repousar, Nem aí, Me esquecerei, De dizer, Obrigado Senhor, Porque nasci, Muito obrigado, Porque creio em ti, Pelo teu amor, Obrigado Senhor, Pela sua atenção, Muito obrigado Senhor, Obrigado Senhoras, Obrigado Senhoras, Nós agradecemos também a presença de todos os senhores E queremos dizer que Divaldo continuará a autografar os livros Lá na sala da exposição, junto à livraria Adquiram os livros, mas adquiram o DVD que está muito lindo E conheçam essa obra monumental que é a Mansão do Caminho Que Deus nos abençoe, muita paz Obrigado por assistir